Um advogado foi preso, suspeito de traficar cocaína, é isso mesmo, eu não falei errado não, é um advogado, pelo menos era. Ele foi flagrado depois de moradores do Jardim Europa denunciarem que um homem estaria vendendo drogas na região, sempre com carros diferentes. Vamos saber mais sobre essa prisão, como que foi tudo isso, com o delegado Eduardo Carrara, que está ao vivo aqui conosco. Delegado, bom dia. Como que a polícia chegou a esse criminoso? Bom dia. O sétimo batalhão passou a receber várias denúncias sobre um indivíduo que estaria traficando drogas no Jardim Europa. Essas denúncias diziam que esse rapaz usava carros diferentes para tentar disfarçar, mas os policiais do sétimo batalhão conseguiram chegar até ele e procederam sua abordagem. Foi quando com ele foi encontrada uma quantidade muito grande de cocaína, já toda embalada, etiquetada e pronta para o comércio. Eram 370 porções de cocaínas. Que ele ia vender aproximadamente R$ 50,00 cada porção, ou seja, praticamente R$ 18.500,00 de droga que foi apreendida com ele. E ele estava com um carro locado, que confirma as denúncias repassadas pela população, ou seja, que ele usava carros diferentes. O delegado, o senhor acredita que ele usava esses carros locados justamente para tentar desviar um pouquinho a atenção, não chamar tanta atenção da polícia? Sem dúvida. Geralmente há dois objetivos. Para disfarçar o tráfico de drogas praticado por ele, né? E também para evitar uma apreensão desse veículo. Se o veículo é de propriedade, acaba sendo apreendido e esse veículo é destinado à polícia. Entendi. E aí, além dessas porções que estavam com ele, a polícia encontrou mais droga, por exemplo, na casa dele? Não. A polícia chegou aí na casa dele, mas na residência dele foi atendido pelo pai dele, o pai dele que é um policial federal aposentado. Colaborou, mas não foi encontrado nada na residência dele. Mas, assim, o que surpreende é, geralmente, esses tipos de entrega de droga via delivery e pelo telefone, mas não é comum uma pessoa transportar tanta droga assim. É uma quantidade muito exorbitante. A polícia acredita, por exemplo, que ele estaria levando isso para outra pessoa fazer essas entregas ou ele mesmo que fazia? Ele confirmou? Ele chegou a falar com os policiais que era ele mesmo que fazia, fazia a venda por telefone e a entrega, ele mesmo fazia a entrega dessa droga. O delegado, pode até parecer preconceituoso o meu comentário, mas normalmente, quando a polícia traz apreensão de droga, ainda mais dessa grande quantidade, sempre tem aquela pessoa que é contratada, que recebe para fazer aquele transporte, que é uma pessoa, normalmente, no geral, né, gente? Aquele aviãozinho que é ou menor de idade ou uma pessoa sem muito estudo. Mas chama a atenção o fato de ser um advogado, filho de um policial, o senhor falou policial federal, é isso, aposentado? Então, quer dizer, uma pessoa com esclarecimento, com estudo, que sabe das consequências do que está fazendo e que, na verdade, deveria defender e seguir a lei, né? É vergonhoso, dizer no mínimo. É uma pessoa com instrução, com a profissão, habilitada nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e traficando drogas e que, pela quantidade, demonstra claramente que era uma droga destinada ao comércio. Toda embalada, com etiquetas para identificar a origem dessa droga. Então, é, causa espanto mesmo e também age um pouco o certo da impunidade, né? É, exatamente, exatamente. Ô, delegado, muito obrigada, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mais uma quantidade grande de drogas que foi retirada das ruas. E esse criminoso, né, que a gente imagina que vai ficar preso, né, gente? É o mínimo que a gente espera, né? Agora, eu fico imaginando a vergonha desse pai, como o delegado disse, no mínimo vergonhoso. Se o pai não sabia de nada, a gente parte do princípio que não, né? Já que se trata de um policial aposentado, mas um policial. E aí, a gente entrou em contato com o AB, né? Em nota, disse que está acompanhando esse caso e reafirma o compromisso com a defesa das prerrogativas advocatícias, primando pelo contraditório e pela ampla defesa. Ao mesmo tempo, com a apuração rigorosa de condutas incompatíveis com os valores da advocacia. As eventuais providências da entidade são sigilosas. O sigilo prevalece até que haja decisão condenatória definitiva que penalize o advogado com suspensão ou exclusão dos quadros da OAB. Quem que quer um advogado como esse para defender, a não ser que seja um criminoso, né? Aí que é.